Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Julinho, galera, retomamos aqui essa série aqui do The Gears, esse jogo de sobrevivência estilo anime, né galera, muito bom esse jogo, é muito bacana mesmo, muito legal E o que a gente vai estar, o que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, galera, primeiramente, lógico que eu montei a primeira parte aqui da moto, né, agora falta a gente montar esse mundo velho de negócio aqui, tá Então é o que a gente vai estar, vai estar fazendo daqui pra frente, ok, vou estar tentando ver se eu consigo achar os materiais aqui, pra gente ir arrumando ela e ver o que que vira disso daqui, ok Mas isso daí vai ser com o decorrer do tempo, ok E a outra coisa, galera, é isso aqui, ó É nosso cachorro Porque a única coisa que falta agora é as coleiras E eu vou produzir elas aqui, né Mas primeiro, galera, eu preciso de couro, né Porque, vou estar mostrando ela aqui pra vocês, só um minuto Aqui, ela aqui, ó Porque esses, essa barra de ferro e essa corda eu já tenho Falta só isso aqui, ó E esses materiais aqui, 10 ferro e 2 cordas e 8 couro, galera É pra fazer uma, né E aqui, ó Olha aqui pra vocês, eu já tenho tudo, tá vendo? 10 cordas e 50 ferro Porque a gente precisa de 5, né Então eu já tenho esses materiais aqui pra fazer a 5 Então a gente precisa de couro E é o que a gente vai estar fazendo nesse episódio, galera A gente vai estar tentando achar aí bastante couro, ok E vamos ver o que que vira aí, né, galera Então vou tentar correr atrás aqui de um lugar Vou ir aqui num lugar aqui Pra ver se eu consigo achar bastante Bastante animal lá Bastante lobo, sabe Pra gente poder Pegar os couro, galera Beleza? É, não podemos ir ali ainda E se não me engano, cara Da última vez que eu acho que eu vim aqui, ó Vou tentar vim aqui Vamos vim aqui Porque eu não sei, galera Se é aqui mesmo ou se é aqui, ó Eu sei que é um dos lugares aqui que deve ter bastante lobo Isso vai ser bom Isso vai ser bom Porque eu vou pegar bastante couro, né Pra gente poder Finalizar essa casinha desse cachorro E ver o que que vira, né, galera Vamos ver como é esse animalzinho Como é ter ele Bom, galera, já estamos aqui Vamos ver o que que a gente encontra aqui Tem alguns bichos aqui, ó Esses bichos aqui andando aqui Tá vendo? É tudo louco, quer ver? Cadê? Olha lá, ó Fala aí São todos loucos esses aqui, galera Vamos pegar os couro deles aqui pra gente Eles andando Esses bichos andando, galera A maioria é tudo louco Agora, esses parados é os grandão Olha lá, tá vendo? Os parados A maioria dos parados é A maioria, né Tem esses pequenininhos aqui também Mas alguns é A grande maioria São lobos E os grandão, tá vendo? Vou matar esses aqui Até a gente poder encontrar Encontrar mais aqui, né, galera Pegando o mato De boa De boa Olha lá, ó Tem isso aqui, galera Esse tipo um Um ser, né Vou pegar ele aqui também Com toda certeza, né Cara, o que a gente precisa Tem muito, galera Tem mais um mobo aqui, ó Olha lá, viu? Vamos lá, né, galera Vamos lá, vamos lá Indo em busca de Ó, tem um Tem um bonequinho aqui, ó Olha ele lá Eu queria aqui essa roupinha Mas acho que a gente não pega ela, não Tá vendo? Que merda Fazer o que, né, galera? Fazer o que, né? Tá pegando isso aqui também Boa Então, é isso aí Vamos tentar ver se a gente Acha mais Ai, caramba Vamos ver se a gente Consegue achar mais Lou, galera Ih, não Não quero isso, não Vem pra cá Bom, nossa Tem muito bicho aqui Vamos vim pra cá, galera Vamos ver o que a gente encontra aqui, ó Então, galera Eu vou dar continuidade aqui, ok? Pro vídeo não ficar muito extenso Muito grande É, eu vou continuar aqui Quando Encontrar alguma coisa De importante Ou surgir algum imprevisto A gente volta Então, galera Voltamos aqui Já vocês viram aí, né? Que eu peguei bastante coisa, né? Aqui, ó Como vocês estão vendo aqui Eu peguei bastante coisa, né, galera? Muito legal Couro A gente Vou ter que pegar mais aqui, né? Vou ter que pegar mais couro, né, galera? Vou vir pra cá Nesse aqui Por quê? Porque eu quero ver se eu acho mais Animais aqui, galera Pra mim tá pegando Matando E pegar o couro deles Boa Que merda, cara Que porra é essa, véi? Caraca, o tamanho desse bicho aqui, mano Caralho, é o tamanho desse bicho Caralho, é o tamanho dessa mulher, mano Caralho, é o tamanho dela, véi Vapo, que porra é essa? Bom, galera Vamos vir pra cá Deixa eu voltar aqui pra casa Eu não encontrei nada aqui, né? Encontrei nem um bicho aqui Tinha nada, nada, nada Deixa eu vir pra cá aqui Que eu quero tá analisando isso aqui direito Vamos ver quantos Couro animal a gente precisa Tá pegando pra fazer Aquele outro couro lá, né, galera? Vamos ver isso agora Assim, se for Se precisar de um só Olha lá, tem um bicho aqui, ó Não fez Vai ter que ser você, meu amigo Cadê? Cadê? Ali, ele tá ali Beleza, pegamos aqui já E agora eu vou tá olhando isso aqui Ver quantos que a gente precisa, galera Pra tá fazendo os couro lá, né? É isso aí que eu vou É um, galera A gente precisa de um mesmo Então Temos Os oito couro aqui É E vai conseguir os oito Vai conseguir oito, né? E quanto que a gente precisa Pra tá fazendo lá mesmo? É Então a gente vai conseguir fazer Fazer uma, galera A gente precisa de muito animal Muito animal Então, galera Eu olhei aqui, ó A gente consegue Com uma pele dessa aqui A gente consegue fazer uma Então Já é bom Eu achei que era Que a gente precisava de duas Dessa daqui Mas é menos mal Minus mal Gostei disso Gostei de saber É Agora eu vou tá correndo atrás aqui De pegar mais De pegar mais animal Mais couro, sabe? Pra a gente poder Pra eu poder finalizar Pra eu poder finalizar Essa A nossa casinha de cachorro aqui Beleza? E Eu mostrei pra vocês também Um pouco do jogo, né, galera? Como ele está ficando Como ele está O jogo O jogo tá bom O jogo tá incrível ainda É Assim, pra mim é Isso aqui é um jogo Incrível, galera É incrível esse jogo Eu adoro ele Então, galera É isso aqui, então, né? Eu mostrei um pouco do jogo Mostrei um pouco Como o jogo tá ficando, né? E com isso também A gente foi atrás Dos couro aqui, né? É Eu vou estar correndo atrás De mais couro aqui, ok, galera? Pra gente poder tá Tá fazendo Então, galera Voltamos aqui No que eu tava falando É Eu vou estar correndo atrás aqui De mais couro, né? Pra gente poder fazer As cinco As cinco coleiras logo Pra gente poder finalizar isso aqui, tá? Então, galera No próximo episódio Que eu vou trazer De Zgears Vai ser Finalizando A casinha aqui Beleza? Então Muito obrigado Pra quem assistiu até o final Se você curtiu o vídeo Curtiu esse conteúdo Deixa seu like Porque isso me ajuda demais, galera E isso também ajuda O canal, galera Isso é muito importante Pro canal Muito importante O seu like, tá? E se você É novo no canal Curtiu esse vídeo Curtiu o conteúdo Que eu trago aqui Se inscreve no canal Ativa As notificações Pra você não perder Nada Ok? E deixando um recado aqui É Gustavo Soares Gustavo Soares Seja bem-vindo ao canal Espero que você curte Os meus vídeos Curte o canal, tá? É Muito obrigado Pela sua inscrição Isso me ajuda demais E é isso aí Muito obrigado Espero que você fique aí Por muito tempo E Valeu De coração mesmo É isso aí Gustavo Soares É nóis Fui